E agora vamos falar sobre a chuva que atingiu o Estado no domingo e na manhã de segunda-feira e que trouxe prejuízos para muitas regiões. Viamão, na Grande Porto Alegre, decretou situação de emergência após o temporal. Mais de 1.800 casas foram destelhadas com a força da chuva. Pelo menos 5 mil famílias afetadas pelo temporal de granizo. O tamanho das pedras impressionou os moradores. Com o decreto de emergência encaminhado ao governo, o momento agora é de reconstrução. Hoje estamos retomando o cadastro das demandas da situação de cada uma das regiões. Estamos nos habilitando junto à Defesa Civil do Estado e da União, no sentido de buscar apoio, buscar recursos para atender essa emergencialidade. A Prefeitura da cidade montou três pontos de apoio para a distribuição de lonas e doações. As escolas São Tomé, Recanto da Lagoa e Getúlio Vargas atendem as famílias atingidas. E o prefeito do município pede o apoio da população. É muito importante que a população, nesse momento, se solidarize, faça a sua contribuição, ajude no sentido com roupa, calçado, alimento, material de limpeza. Luciane estava em casa com a família quando a chuva começou. As pedras quebraram todas as telhas da residência e danificaram os móveis. A gente agora vai ter que correr atrás do prejuízo e comprar tudo de novo. Por enquanto, a gente está indo, com as condições que a gente tem, com muito trabalho, a gente tem que trabalhar, não adianta, e fazer tudo de novo. O valor do prejuízo ainda não foi estimado, já que a todo momento chegam novos pedidos de ajuda. A Prefeitura garante que, mesmo que não se encaixe nos requisitos exigidos para a situação de emergência, vai auxiliar todas as famílias afetadas. Nós já temos um recurso próprio que nós estamos alocando para atender emergencialmente a questão das famílias.